Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Gente, se o vídeo estiver um pouco escuro, é por conta da chuva, tá? Choveu aqui, mas choveu pra caramba mesmo. Santo pai! Hoje eu quero falar pra vocês a respeito de uma planta linda, maravilhosa, perfeita. Gente, é a celogine laurenciana. Essa planta é um espetáculo de planta. Olha como é linda! Perfeita, né? Vocês que são apaixonados por orquídeas vão amar saber a respeito dessa planta. Amores, essa planta é de porte médio. Os bulbos dela atingem em torno de 8 centímetros, com folhas de até 25 centímetros de comprimento. O tamanho da flor é grande, tá, gente? Como vocês estão vendo, a flor chega a 10 centímetros de diâmetro. Olha que flor perfeita! E o clima pra essa planta é tropical. Aconselham a usar o sombreamento de 70%, tá? O meu aqui está correto. Esse sombrite aqui é de 70%. Pode ver que ele é mais fechadinho, olha, na sua costura. Então, ela recebe aqui o sol filtrado. Essa orquídea, amores, ela é originária do Vietnã, do Himalaia. E é uma orquídea que, aqui no Brasil, ela é muito cultivada, porque ela é muito linda. A floração dela é muito durável, chega a durar 15 dias. Mas, se você manter uma adubação boa, dura mais, tá? Porque o adubo, ele segura a flor por mais tempo. Então, se você for usar um adubo foliar próprio para orquídea, recomenda-se você fazer a adubação homeopática. Como que é a adubação homeopática, Elis? Olha, por exemplo, se na embalagem pede 15 gotas por litro, você coloca 5 gotas. E daí, toda semana que você regar, você rega com essa solução. Então, você está fazendo uma homeopatia na planta. E se for usar um adubo foliar, use um bom adubo foliar para orquídeas e use a cada 15 dias na forma correta descrita pela embalagem. Agora, se você for utilizar um adubo orgânico, você utiliza a cada dois meses. Nessa planta aqui, eu fiz a adubação com farinha de ossos e esterco de galinha. Eu coloquei na mesma proporção, tá? Uma colher de um, uma colher de outro. Porque eles são riquíssimos em fósforo e potássio. Que garante aí uma floração mais durável. Garante a não abortagem dos botões. E garante com que a flor fique bem com cores lindas. E alimenta a planta, né, amores? Então, faça adubação na sua planta, tá? A minha planta está plantada em cachepô. Está plantada com um pouco de esfagno, casca de pinos e carvão, gente. Não esquece do carvão. Carvão é muito importante para orquídeas. Essa planta, ela gosta muito de ser cultivada em cachepô de madeira. Que é o caso da minha aqui. Mas você também pode cultivar ela naquelas tigelas rasa de barro, sabe? Aquelas mais rasas, mais baixinhas. Aceita muito bem também esse tipo de vaso. E ela também ama, ama, ama casca de pinos ou placas de madeira. Você pode deixar as raízes livres, raízes aéreas nas placas de madeira. E essa planta, amores, ela não suporta longos períodos de seca, tá? Ela requer uma rega mais frequente. Não encharcamento, tá? Por isso você deve usar um substrato drenante. Porque se encharcar, vai trazer podridão, fungos, apodrecimento e você vai perder a sua planta. O bom dela é que ela aceita vários substratos de qualidade, vários tipos. Você pode plantá-la inclusive apenas só no carvão. Ou você pode amarrá-la na placa sem necessidade de substrato. Você mantém a adubação e mantém a água que ela vai perfeitamente. A umidade ambiente que essa planta necessita é de média a alta, tá? E uma boa ventilação é necessária para evitar outras pragas como coxonilha e pulgões. Ela floresce, amores, na primavera, mas a minha floresceu aqui no inverno. Final de inverno, né? E ela não tem folhagem caduca. Meus amores, uma curiosidade referente ao gênero dessa planta, né? Celogine se dá a um infeliz nome desse gênero. Gente, deriva da latinização de duas palavras gregas. Coilos, que significa cavidade. E gine, que significa mulher. Numa referência profunda à cavidade estimática do gênero. Segundo o autor John Lindley. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, tá, amores? Se assemelha à genitália feminina. As mais de 200 espécies que compõem esse gênero são originárias do sudeste asiático. E também são encontradas em quase todas as ilhas do sudoeste do Pacífico. Só em Borneo existem quase 70 exemplares. Essa planta, como eu falei pra vocês, ela é originária do Vietnã. E ela vegeta de forma epífita nas florestas primárias, localizadas na cordilheira do Himalaia. A mais alta cadeia de montanhas do mundo. Gente, por ser uma epífita, você pode aí cultivar ela de forma que eu falei pra vocês, na plaquinha, sem necessidade alguma de substrato, tá? Ela é uma planta resistente, ela suporta temperaturas de 0 a 35 graus. É uma planta que cresce bastante rapidamente, ela forma lindíssimas tolceiras e rapidamente ocupa muito espaço no orquidário. Porém, é uma planta magnífica, né, gente? E eu quero mostrar pra vocês um presente da natureza. Olha isso daqui, amores. Isso daqui é perfeito. É uma samambaia e ela nasceu aqui, sabe? Não fui eu que plantei, não sei como, nunca vi igual. Ela é muito linda. Ela tem uma parte muito verde no centro e vai clareando pelas pontas das folhas. Olha só que coisa curiosa. Muito linda mesmo. E eu precisava fazer o replante dessa orquídea e provavelmente eu não vou ter coragem, porque se eu mexer aqui no cachepô, eu vou estragar essa parte aqui de rizoma. Gente, isso daqui é muito lindo. Olha isso. É peludo. É uma forma muito diferente. Muito, muito diferente mesmo. E eu sou muito agradecida a isso daqui, porque ficou uma harmonização verde muito linda. Agora vamos para a flor perfeita aqui, gente. Olha isso. Que coisa mais perfeita do mundo. Ela é grande, olha. O labelo dela é esplendoroso. É uma coisa, assim, muito perfeita. Olha só. Que lindo. E, amores, por favor, não esqueça de avaliar esse vídeo clicando no gostei, tá? O seu like é muito importante para mim. Por favor, compartilha o vídeo para mais pessoas saber como que cultiva essa lindeza de planta. Por favor, também se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos. No início, eu tive um pouco de dificuldade com essa planta. Achei ela muito difícil de cultivar, porque não ia para frente, mas era devido ao local que eu havia plantado ela. Eu havia plantado ela em vaso e ela não gosta. Como ela é epífita, ela precisa ficar com as raízes aéreas. Ela só foi para frente e desenvolveu a partir do momento que eu passei para um cachepô. Eu ganhei dois bulbos desse, de uma colecionadora da cidade vizinha, que deve ter aí muito mais de 5 mil orquídeas na sua coleção. Ela faz parte do núcleo de orquidófilos e é uma pessoa muito boa, muito generosa. E ela sempre me deu alguma coisa referente a orquídeas. E ela já tinha me dado outra vez e eu falei para ela que eu não consegui cultivar. Já tinha pego muda da minha sogra também, não consegui cultivar. E dessa vez, com dois bulbos maduros, com dois bulbos velhos, que ela ia jogar fora e ia descartar, ela falou, leva, agora vai. E realmente foi, gente. Realmente deu muito certo. E ela tem essa planta plantada em cachepô, feita especialmente para ela, sabe? Gente, gigante. Mas sabe o que é gigante? É gigante. É uma torceira inenarrável de grande, a coisa mais linda desse mundo. Então, quando eu ia visitá-la, essa planta estava florida. Nossa, era possível ver mais ou menos mais de 100 flores abertas. Era uma coisa, assim, espetacular, esplendorosa. É muito lindo. Então, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a orquídea laurenciana, né? A celogine laurenciana. Fiquem bem, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.